Qualquer coisa aí que não pode estar bem, vamos lá ver, nós temos 2 milhões de pessoas em limiar da pobreza, 230 mil crianças nesta situação, é isto, temos quase 3 milhões de trabalhadores que ganham até mil euros de salário bruto por mês, vá lá, talvez é melhor que o senhor primeiro-ministro olhe para a realidade nacional e a primeira questão que tem que fazer é, como é que nós vamos resolver o problema da nossa coesão social no nosso país, a nossa coesão económica no nosso país, e para a coesão económica e social, há uma questão que é preciso fazer, cujo governo não tem nenhum interesse em fazê-lo, que é combater as injustiças e as desigualdades, porque ao mesmo tempo que isto acontece, nós fomos conhecendo, nós fomos ouvindo, estes números que estão apresentados, não precisávamos destes números, mas foram apresentados e como foram, deixam-se o primeiro trimestre os lucros do primeiro trimestre, quer da banca, quer das grandes empresas, então vem falar em coesão, contribuinte líquido para outros e esquece que a Galpo meteu ao bolso 333 milhões de euros, vem falar em coesão social e económica e esquece de um pormenor, que foi a banca, olhe por exemplo o caso do BPI, mas há outro, ou um novo banco, se quiserem um novo banco, o BPI com 121 milhões de euros de lucros, 74 milhões dos quais à custa de comissões e taxas, que era uma coisa que não devia existir e que devia ser e sim pegado nesse dinheiro para abaixar as prestações das pessoas. O Sr. Primeiro-Ministro valoriza o espírito solidário, que nós também acompanhamos a solidariedade com outros povos, não temos isso em causa, mas a única forma de nós ajudarmos outros é resolvendo primeiro os nossos problemas, para isso permitir estarmos em condições para poder ajudar outros, seja no que for.